Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho que vai acontecer hoje terça, 13 de fevereiro na novela Fuzuê. Mas antes não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim conseguimos trazer mais resumos como esse para você. Pascual é atingido pelo tiro, ele grita, ai minha perna e cai no chão, nesse momento ele solta a preciosa, é cercado e algemado pelos policiais. Enquanto isso Cecília joga a arma no chão e levanta as mãos. Ela também será detida pelo namorado, ele diz, Cecília eu tenho que deter você, a jornalista responde, eu não atirei pra matar, ele vai se salvar. Logo em seguida, Pascual é algemado na maca e levado para o hospital. Depois de ser atendido no hospital, já na delegacia, Barreto comunica ao bandido que ele irá para o presídio. Ele diz, você está sendo indiciado pelo crime de sequestro, e vai ficar aqui por hoje só por conta do horário. Amanhã mesmo você vai conhecer uma nova instalação, o presídio, deixando o ex-comparsa do César Furioso. Ele vê a Cecília na delegacia e diz, sua desgraçada, por sua causa que eu estou aqui, mas você também vai ter que pagar, por ter tentado me matar. Já Luna discute com Preciosa, ela diz, o que você foi fazer seguindo Pascual Preciosa, você mesmo se colocou em perigo. A ruiva não vai abaixar a cabeça e mesmo assustada diz, esse dinheiro é meu, se o Pascual roubou eu preciso saber pra onde foi, e não esqueça que fui eu quem entregou a cabeça do Pascual para vocês. Em seguida ela encontra com o Heitor, e fica chateada quando ele não lhe dá nenhum acolhimento, depois de passar o perigo que passou nas mãos do Pascual. Muito pelo contrário, o marido a culpa também por ter se envolvido nisso tudo. Mais tarde, Soraya expulsa Francisco e Merreca da casa da dona Glaucia, ela diz, eu não aguento mais, eu quero que vocês dois vão embora, é muita pressão na minha cabeça, eu preciso de um tempo para poder pensar. Enquanto isso, César diz para Julião que precisa que ele vá até o apartamento do Pascual, para ver se encontra alguma pista sobre o dinheiro que ele roubou da Maria. Ele diz, tem que ser agora, antes que a polícia vá revistar a casa dele, e o comparsa responde, me dá o endereço do Pascual e deixa o resto comigo. Acontece que Preciosa tem a mesma ideia, ela diz para o Rui, deve ter alguma pista lá para eu chegar àquela fortuna, e eu vou achar. Eles chegam primeiro, entram no apartamento do Pascual com a chave que a Ruiva sempre teve. Rui pergunta, mas o que estamos a procurar mesmo? E a Preciosa responde, qualquer coisa suspeita, correspondências, bilhetes, documentos, extratos, comunicações de banco, bota tudo que achar na sua mochila, que depois eu examino com calma em casa. De repente a porta abre e Julião aparece, Preciosa assustada diz, Julião? O que você está fazendo aqui? E o rapaz responde, eu é que te pergunto Preciosa. Eu combinei com o César, o seu pai que me mandou aqui procurar alguma pista sobre o dinheiro. Logo depois, Miguel e Luna se reúnem com o advogado do banco, para tentar fazer um acordo, sobre a transferência feita pelo bandido, que se passou por procurador da Maria. No final, Barreto chega ao apartamento do Pascual com os policiais, eles arrombam a porta e dão de cara com Preciosa, Rui e Julião. O delegado se espanta e diz, Preciosa Montebello? O que vocês estão fazendo aqui na casa do Pascual? Quem você acha que é pior, a Preciosa, o Pascual, o César ou Júlio? Deixe nos comentários, e não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.